A Prefeitura de Andradina decretou ontem estado de emergência por causa da dengue. A cidade já registrou 1.737 casos da doença este ano. Com o decreto, a administração pode deslocar mais funcionários de outros setores para atuar na saúde. A medida também agiliza a compra de produtos voltados ao atendimento e ao combate à dengue, como soro e inseticidas. Desde o mês passado, a Prefeitura tem feito arrastões na cidade e aplicação de venenos nas áreas mais afetadas. A principal preocupação é com relação à circulação do vírus tipo 2, que está circulando no estado de São Paulo. Desde 2016, apenas casos do tipo 1 vinham sendo registrados. A preocupação é grande, porque quando o paciente é contaminado por tipos diferentes de dengue, em pouco tempo, o risco de que a doença se torne mais grave e evolua para a dengue hemorrágica é bem maior.